E aí galera, beleza? Nós estamos na zona rural de Cândido de São Francisco, Sergipe. E a nossa intenção é chegar lá embaixo, tá? Pra conhecer a Cachilho Lagedão. Nós, de onde o carro ficou, andamos um quilômetro e meio até esse certo momento que nós deixamos a rodovia a SE-230, que segue sentido Cândé. Cândé é pra cá, que ele é São Francisco, tá? Deu o chão pra Cândé, vai dar mais ou menos um quilômetro e meio, certo? Estamos aqui entre a vegetação de Caatinga e vamos seguir aqui por essa trilha. Cararinha aqui. Cararinha verde e amarela. Ali embaixo, ali embaixo, é que está a queda da cachoeira. Já dá pra ouvir. Mostra pra cá, olha esse, devagarinho. Olha o ninho da garrinchinha aqui, ó. Aqui, ó. Pra ela não voar. Ela tá no ninho aqui, ó. Aqui, ó, nesses dois, aí, ó. Olha aí, ó, pra cima. Ó. Proximo mais. Isso. Isso. Proximo mais. Vou fazer uma imagem. Uma garrinchinha nova. Ó. Deixa eu aproximar mais dela, pra ela não voar. Proximo mais dela, pra ela não voar. É? Isso é natureza, hum. Ó. Ela tá querendo voar. Ó. Isso é natureza, viu? Ela tá no ninho dela, ó. Voa agora, tá? Tá lá. Uma garrinchinha. Então, vamos seguir aqui, ó. Essa trilha. Ó. Nós temos aqui, A bala tá voando. Isso aqui, É... O chique-chique. Ele cresce horizontalmente. A baixa extratura. Tá? Como o chique-chique. Muito espinhoso. Ó. Ele solta esse tipo de lã. Se você descascar, Você pode tirar muita água E sobreviver na caatinga. Nós estamos aqui, Entre Serras, Um altitude acima de 300 metros. Pura vegetação de caatinga, né? É lá embaixo, A cachoeira do Lagedão. Vamos seguir. Por essa trilha. Ó. Muito chique-chique. Muita macambira. É um truque desafiador. A gente tá indo pela coluna Numa serra. Pra poder chegar até lá. Dois lados. Ó o som da queda d'água. Já existe uma trilha Feita aqui nessa região. Já um atrativo turístico. Já bastante conhecido. Ó o som da água. Só o nordeste. Só o nordeste. Só o Brasil. Segipte. Estamos em Canidé. Olha a qualidade dessa rocha aqui. Olha a qualidade dessa rocha aqui, ó. É um quarto, Zú. Certo? Só um quarto. Quando o sol bate nela. Esse esbranquiçado. Brilha. Essa é a macambira. Essa é a catungueira. Dizem que faz no chá dela. A catungueira, que ela é do meio porto. Faz no chá dela. Isso que é bom pro caba. Levantar a moral, né? Os mais velhos usam muito isso aqui, né? É uma planta medicinal. E nós vamos descendo. Para chegarmos na catungueira. Eu estou ajudando. Ficou muito cuidado aqui. Tem um pouco escorregadinho. E aí vamos curtindo. A natureza. Só um trechinho. Tem muita atenção aí. Para escorregar. A trilha já é bastante mastigada. Porque o pessoal anda muito por aqui. Faz muitas trilhas, hein? Muitas trilhas. Esse é o curso. Uma camada rochosa. E a partir que nós vamos descendo. Vamos nos aproximando ainda mais. Ainda mais. Isso é da queda d'água. Nós deixamos o norte de Segipto. Do lado direito. Fica a lagoa. Vamos segurar aqui. Para não escorregar. Valeu, galera. Isso é só um pouquinho da aventura. Para chegar na caixinha do Lagedão.